Lembrando que a nossa capital, Curitiba, já foi aprovada uma lei proibindo o uso desse equipamento, né, desse cigarro eletrônico em ambientes fechados na capital. Tá aí uma ideia pra ser posta em prática aqui em Cascavel também, porque não, né? Olha, o estado do Paraná anunciou repasse de um bilhão de reais para a saúde. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior em Foz do Iguaçu. O anúncio foi feito durante o evento Saúde em Movimento, que reuniu prefeitos, secretários municipais e representantes do Ministério da Saúde. São 560 milhões que serão divididos nas emendas parlamentares dos deputados estaduais, 260 milhões, 160 milhões em recursos de média e alta complexidade na veia dos municípios agora no final do ano pra fechar, 14 reais per capita. Aí vem uma série de outros incentivos, tem recursos pra extrapolação dos municípios de gestão plena na área de oncologia, tem também recursos para os municípios atingidos por enchentes que estejam em emergência ou em calamidade decretada. E agora, por fim, vamos antecipar dois meses da fatura hospitalar dos hospitais da gestão do Paraná, 208 milhões. Vamos pagar novembro e dezembro antes do tempo, pra ajudá-los a fechar o ano e a notícia do Ministério da Saúde recompondo o teto financeiro de oncologia do Paraná em 360 milhões de reais. É a maior recomposição de teto da história do Sistema Único de Saúde do Paraná. Os recursos incluem compra de ambulâncias, veículos e equipamentos para os municípios, obras e construção de unidades de saúde, custeio para média e alta complexidade, modernização de hospitais universitários, custeio extra do teto das especialidades, convênios com hospitais filantrópicos, incremento de assistência ao parto e ampliação no cuidado em saúde mental. Nós estamos reforçando o caixa dos hospitais, até porque eles estão fazendo um volume de cirurgias muito além daquilo que a gente estava na expectativa. Quer dizer, isso é bom, está ajudando a encurtar a fila, diminuir o prazo das filas de cirurgias eletivas que ficaram represadas por causa do Covid e agora com muita velocidade. Nós temos hospitais aí fazendo 500, 600 cirurgias por mês. Então é um reforço para que a saúde possa estar mais perto das pessoas. O governador também reforçou o foco de investir no processo de regionalização do atendimento em saúde. Agora, sexta-feira, nós estamos inaugurando mais hospital no Paraná, um hospital regional na região de Cornélio Procópio. Inauguramos esses dias o hospital de Toledo para reforçar também aqui o oeste do Paraná. A maternidade do hospital do HU de Cascavel, 5 mil metros quadrados, também já está pronto, liberado já para atender a população. Nós estamos para fazer uma visita também, eu, o secretário Beto Preto, o prefeito Paranjo. Então nós estamos fazendo toda uma reestruturação da saúde do estado para, claro, melhor atender o paranaense. Record de investimento, mais de um bilhão de reais, que vai atender todas as áreas, obviamente, da saúde. São investimentos que vão chegar direto à nossa população, até inclusive uma grande solicitação nossa de prefeito que o dinheiro pudesse ser fundo a fundo, realmente na veia, logicamente, dos municípios, que pudessem ali comprar exames, consultas, medicamentos, obviamente pagar folha de pagamento também, enfim. Recurso que vai melhorar ainda mais a saúde pública do nosso estado. O estado também formalizou o pacto pela redução da mortalidade materno-infantil. Dezessete instituições assumiram o compromisso de reduzir em 10% os indicadores até o ano de 2027. O Paraná já tem ótimos indicadores em relação à mortalidade materno-infantil, mas nós queremos melhorar. E a melhor estratégia é ter parcerias. Então, estamos reunindo todo o governo, sociedade civil organizada, para que possamos ter novas ações e estratégias para reduzir mais ainda as taxas de mortes na gestação, durante a gestação, o pós-parto imediato, o porpério e também das nossas crianças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.